Salve, salve rapaziada, bora começar mais um vídeo aqui no canal, velho mais vídeos nesse aqui, dessa vez mais uma visão de Cold War pra vocês aí, que faz um tempinho que eu não trago, e vai ser um vídeo de dicas hoje de como melhorar sua gameplay de sniper, vou estar passando minhas configurações, pra tipo, algumas pessoas curtem esse vídeo, então resolvi fazer, algumas pessoas pedindo pra mim fazer também, mas se você curtir esse vídeo, mande seu like, se inscreve no canal que vai me ajudar muito, 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 e também compartilha o programa seu que quer melhorar, a gameplay dele, ou quer, enfim, ver uma configuração nova, e não ligue pra essa cara de cansada, porque eu tava fazendo live há muito tempo já, e são 1h45 da manhã, e eu tô gravando, então deixa o like, se inscreve, e bora mostrar as configs, e no final vou deixar umas balinhas aí, uns highlightzinhos, fechou, aqui ó, sensibilidade, 14,14, é, não consigo jogar a essência em baixo, aí, mas essa parte que você, pode escolher entre, sense 14, 10, 12, enfim, aonde você se encaixar melhor, a sensibilidade do direcional, que é, tipo, meio que aumenta um pouco mais a sense, é 1 e 1, 1.1, 1.1, nas duas, aí você também pode ir testando, questão de sensibilidade, eu já vou deixar claro, é, vai de cada um, então, essa aqui é a minha config, mas isso aqui, pode não servir pra você, quanto pode servir, então, testa aí, vê se a sense fica boa pra você, se não, se troque, se encaixa em uma, tá ligado? esquema de botões, eu boto no tático, pra poder dar o, a deslizada melhor, pra correr e deslizar, tipo, eu jogo clown, eu jogo assim, ó, então, tipo, pra mim não faz diferença se eu jogasse no tático ou não, mas como eu jogo assim, não sei se dá pra vocês verem, então, tipo, deslizando no analógico, pra mim, tipo, eu jogo no clown, mas no tático eu já tô acostumado, a dar o dash, porque a movimentação fica bem melhor, a ajuda de mira no alvo eu deixo habilitado, porque assistência de mira até curto usar, tipo, às vezes, pra mim tanto faz, sem ou com, eu já sou acostumado, porque no BO4 não tinha, então lá eu tinha que jogar sem assistência de mira, então, mas eu prefiro deixar com, porque, sei lá, eu curto, e em gráficos, em gráficos eu deixo o campo de visão em 90, por que que eu deixo em 90? Porque, quando eu tava jogando no 120, eu tava errando muito tiro, muito, muito tiro, perdendo muito clipe, mano, tipo, eu tava jogando bem, mas ao mesmo tempo que eu jogava bem, eu tava jogando mal, então, tipo, tinha tiro que era pra mim acertar e eu acabava errando, por conta que, tipo, quando a sua tela tá esticada, entre aspas, o personagem tá mais longe, então, acabava errando muito tiro por isso, então, eu decidi deixar no 90, porque é quase próximo aos FOVs que eram nos códigos anteriores, nos consoles anteriores, que, tipo, era, se não me engano, é 80 de FOV, então, eu deixo no 90, porque é um FOV pra mim que tá perfeito e, tipo, eu tô acertando muita bala, muito mais que antes, aí, no seu caso, você testa se você já tá acostumado com 120, beleza, mas se você tá vendo que tá errando muito tiro, bota no 90 ou 80, enfim, essa vai da sua parte também. Campo de visão eu deixo independente, campo de visão de mira em veículo eu deixo sob efeito, perda de foco de movimento eu desabilito, porque eu acho isso aqui horrível. Modos daltônicos, essa é uma parte que é meio chatinha de explicar, mas, é... eu uso deuteranopia, aí, aqui na minha cor eu deixo amarelo, pra eu ser o carinho amarelo, cor dos aliados eu deixo verde, pra, tipo, meio que ser igual aos códigos antigos, que eram no BO2, no caso, BO2, só que se não era amarelo, era azul, o seu personagem era azul, e o seu teammate era verde, e quem tava na sua party era azul, então aqui eu deixei quase o mesmo. Aqui, cor dos inimigos eu deixei rosa, é um vermelho, rosa, cor do grupo inimigo também rosa, rosa e vermelho, não, azul, desculpa, azul, e é basicamente isso, não tem muito segredo aqui nas configurações de... pra jogar, é basicamente isso, mano, não tem muito segredo, e é isso, testem aí, não sei assim se pode ser que vocês se acostumem ou não, mas essa é a ciência que eu uso pra jogar de sniper, então testem aí, deixem nos comentários o que você achou, se ficou ruim, se ficou boa, e também se inscreve no canal, deixa o seu like, manda esse vídeo pra vários amigos seus aí, que vai me ajudar, muito demorou, então, basicamente isso, vou deixar vocês com umas balinhas aí no final, e é isso, deixa muito like, se inscreve, e tamo junto. Nossa, que varadinha boa, é bicha? É bicha! Peguei a pele do chão pior da minha vida. O cara ganhou um soco, mano, ó, viado! No way! Poderia ser alguma coisa ali. Não, velho! Não, velho! Ele já era! Comunicação ativada! Eu não soco mesmo, vida do marco! Pega a tunner! Ah, tá sem munição! Onde o cara foi? Nossa! Vai, velho! Vai, velho! Ah, mano! Que dedito! Ninguém nasce, mano! Ninguém! Agora não soco! Tem que ser argentino, né, parque? Que a gente tem, uma boa, velho! O cara me matou no soco, mano! Meu Deus! Braco! Vamos redir! Póma! Obrigado. Pelo hitmark, episode. Obrigado. Tomando um cubo Caralho O carinha preto O hardão lixo O carinha preto É o que? Ele não está escutando Ele não está escutando Ah Mano, é um hit marker, irmão Mano, tudo da hora, certo ele Caralho Mano, tudo da hora, certo ele Caralho Caralho Não, 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 não Não! Ah é, aparece. Tempo que aparece, não foi tudo. Um, dois, três, quatro, três. Não, os três ainda. Sim. Toma, quatro! Toma, quatro! Eles começaram a jogar hoje, bicho. Ah! O que é que eu quero perder? Mobilização de avião espião. Chega o almoço de abaixo. Morro da minha sala. Morro. Morro da minha sala. Morro da minha sala. Morro da minha sala. Eu estava do lado dele. Olha eu ali. Eu ia subir ali em cima. Boa! Boa noite. Tempo. Muito obrigado. Ap uphill. Obrigado.